Estas são caras 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 Eres tu que me dominas, no, não é fantasia Eres tu que me dominas, no, não é fantasia Eres tu que me dominas, no, não é fantasia Eres tu que me dominas, no, não é fantasia Eres tu que me dominas, no, não é fantasia Eres tu que me dominas, no, não é fantasia Eres tu que me dominas, no, no, não é fantasia Eres tu que me dominas